Fala galera, mais um vlogzão Deixe o like, inscreva-se no canal e pezinho Pra te ver mais vídeos de vlog aqui no canal Mano, vamos falar aqui um pouco sobre o canal também Bom, ontem pegamos 4 visualizações e 2 likes Estamos ainda em rumo a 10 inscritos, já temos 7 inscritos aí E galera, mano, ainda tá valendo a chance ainda, mano Mano, sério mesmo Aqui nesse vídeo, deixe o nariz arrosando Mano, se vocês deixarem 5, 3 likes lá, mano Eu vou trazer hoje ainda, Cartoon Strike, mano Se vocês deixarem 3 likes, então divulga pra todo mundo fazer muitos vídeos E hoje vai ter a Free Fire, beleza? Qualquer hora, qualquer hora Eu vou avisar pra vocês aqui no YouTube Galera, mano, daqui a pouco vai sair vídeo, é aí Free Fire, é uma vez aqui no YouTube Beleza? Então, mano, fique ligado que vai sair Que a pouco E hoje dizem a 10 horas, eu acho que não vai sair, beleza? Por isso que tem, eu acho que vai ter mais 3 ou 2 vídeos ainda Pra vocês, e esses 2 vídeos vai ser só de Free Fire Né? Ou pode ser algum vlog que saiam aí pra vocês De novo Beleza? Então deixa aquele like, mano E ainda tá em rumo, hein? Vou bater 3 likes Mano, ainda tem bastante horas aí Pra bater 24 horas Então, mano, já vai deixando, né? Vai deixando aquele like Vai deixando aquele like Beleza, galera? Galera, mas eu vou deixar aqui o link na descrição Do novo grupo De WhatsApp aí, mano No nosso time Blitz Games Blitz Games Novo Novo grupo aí Né, gente? Um novo time Aí do Free Fire, né? Então, mano, já vai se inscrevendo no canal Pra quem vai tiver muita novidade Lá, mano, aquele time lá Vai ser só de Counter Strike Por ser aqui no canal E Free Fire, mano E, mano, é assim Mano, se vocês tiverem Não, aquele vai tiver É um time de jogos, tá ligado? Então, mano Você tem Mas é só jogo de tiro, né? Jogo de tiro Então, como vai ser esse canal? Então, mano Tem que postar um vídeo do YouTube Pra você virar administrador do grupo Então, você tem que tiver Canal no YouTube Ou você Ou você É inscrito aqui no canal Pra você ser Administrador do grupo Beleza? Tem que postar um vídeo Mandar lá no WhatsApp E eu vou ver seu canal Vou se inscrever Vou apertar o sininho Pra assistir seus vídeos E vou deixar o like Em todos os vídeos pra vocês Né, se for ruim Beleza? Bom Eu vou deixar o like No seu vídeo, mano Porque Eu quero ajudar você E você tem que me ajudar eu Beleza? Porque eu tô ajudando você E você tem que ajudar eu Então você tem que ajudar eu, né? Então é isso Deixa o like, mano Hoje Mano Ontem Teve um vídeo muito longo, né? 8 minutos E 41 Minus segundos E, mano Eu vou tentar fazer vídeos assim É Muito Mas muito 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 É Minutos E hoje Eu vou tirar vídeos de Bloodstrike também, galera Mas eu acho que Daqui a pouco vai sair aí Beleza? E é isso Eu já tô arrumando aqui já Em qualquer hora Quando eu já estiver preparado ali Vou postar vídeo pra vocês, hein? Então fica ligado Que hoje, ó Top, 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 mano Top, top E meta hoje, ó 3 likes, hein? Pra tiver mais amanhã Que ver Mais vídeos de Bloodstrike Pelo menos 2 likes Pelo menos 2 likes Dei mais fácil 2 likes 3 vezes ação Então Deixa eu Ver pra todo mundo Vando pra todo mundo Mas o vídeo de Bloodstrike Tem que ser 3, hein? 3 likes 3 like Então vai lá Vai lá Falou Tchau Tchau